E aí galera do canal Gaming Tech, beleza? Neste vídeo eu vou mostrar pra vocês como deixar os jogos em tela cheia aí no Super Console X e também vou mostrar algumas outras configurações de imagem. Antes de vocês começarem as configurações de imagem pra deixar em tela cheia ou remover as bordas, vocês vão escolher aí um sistema ou emulador. Por exemplo, aqui eu vou escolher o emulador do Nintendo 64, vou clicar com o botão de confirmação que é o bola no controle do Playstation ou o A no controle do Super Nintendo. Depois que ficar nessa tela aí de seleção de jogos, onde está mostrando aqui, vocês vão clicar com o botão Select aí do controle e irá aparecer essa tela. Primeiramente nós vamos aqui embaixo no menu de opções de jogo. Vocês podem ver que tem duas opções aqui, opções avançadas do sistema e opções avançadas do jogo. Basicamente as configurações são as mesmas. O diferencial é que nas opções avançadas do jogo, vocês vão fazer aquela configuração pra um jogo em específico. E nas opções avançadas do sistema, vocês vão fazer as configurações para todos os jogos do sistema selecionado. Por exemplo, o Nintendo 64. Dessa forma aqui, eu acho mais prático porque a gente vai configurar e irá ter a mesma configuração em todos os jogos do Nintendo 64. Agora é só clicar com o botão de confirmação pra poder entrar nas opções avançadas do sistema. Ele vai abrir essa tela. Vocês vão descer aqui onde tem o nome Bezel. Aqui está como sim. Vocês vão colocar como não. Só é colocar pro lado até aparecer o nome não. Depois disso, vocês vão voltar com o botão B em controle de Super Nintendo ou X em controle de Playstation. É só voltar. E as configurações para remover as bordas já vão estar feitas. Só que ainda tem outros detalhes que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou abrir aí um jogo só pra vocês terem uma noção do que foi que aconteceu depois de fazer essa configuração. Vamos ver aí o jogo do Mario Kart. O jogo já iniciou aí, ó. Vocês podem ver que as bordas aí foram removidas. Agora ele está no formato de 4x3. Tem muitas pessoas que preferem esse formato. E tem outras pessoas que preferem aquele formato de tela cheia, né? Que é o 16x9. Que é aquele formato widescreen. Para a gente colocar no formato 16x9 widescreen, nós vamos pressionar o botão Select novamente. Vamos lá naquelas opções que a gente foi agora. Que é a opções avançadas do sistema. Clica aí com o botão de confirmação. Aqui a gente vai descer, onde tem o nome Formato de Tela. Onde está o nome Automático. Vocês vão colocando pro lado. Até aparecer o formato 16x9. Vocês podem ver aí que tem vários tipos de formato diferente. Aqui já encontrei o formato 16x9. É só voltar agora. Quando a gente volta, ele já salvar automaticamente as configurações. E agora eu vou abrir esse jogo aí pra gente testar. Agora vocês podem ver aí que o jogo está em tela cheia totalmente. Para o formato widescreen. Outra coisa que eu quero mostrar pra vocês. É a opção de suavização de imagem. Que ela já vem aqui ativada em todos os jogos. Vou mostrar aqui pra vocês nas configurações. Vocês podem ver aqui onde tem o nome Suavizar a Imagem. Ele está como ligado. Eu vou abrir o jogo e mostrar pra vocês. Como é ele com a imagem suavizada. Colocar o jogo do Sonic pra gente testar. Esse é o padrão que vem já no console. Quando a pessoa compra. Que já vem com esse sistema instalado. Ele vem com essa suavização de imagem. Vocês podem ver ele está com a imagem um pouco suavizada. É como se fosse um filtro de imagem. E agora eu vou desativar essa suavização de imagem. E vou mostrar pra vocês. Pra desativar a suavização de imagem. Só volto naquelas opções que eu mostrei. Vem aqui onde tem o nome Suavizar a Imagem. E colocar como Desligado. Depois é só voltar. E abrir o jogo pra testar. Vocês podem ver que com a suavização de imagem desativada. Os pixels aí ficam bem crocantes. Ficam bem intactos aí ó. Pra quem curte esse tipo de imagem. E se deixar em 4x3 fica melhor ainda. Que fica na proporção correta. Outra coisa que vocês podem fazer. É adicionar filtros. Vocês vão pressionar o botão Select. Naquele mesmo local lá. Que a gente já foi várias vezes. Opções avançadas do sistema. Aí aqui onde tem essas opções. Vocês podem deixar ativada ou desativada. A suavização de imagem. Eu aqui vou deixar desligado. Pra poder ficar um pouco mais leve. E vou aqui em Filtros de Imagem. Aqui está como automático. A gente vai clicar com o botão de confirmação. E vai escolher aqui ó. Que tem várias opções de filtros. Como vocês podem ver aí ó. Filtros dos mais variados tipos. Tem alguns filtros que podem deixar o jogo aí pesado de rodar. Mas nem todos são assim. Tem alguns que são até leves. Eu vou colocar o CRT aqui com Scanlines. Pra gente testar. Que é aquele filtro que tenta simular a imagem de uma televisão de tubo. Vou colocar aqui o jogo do Sonic. Pra gente testar. Vocês podem ver aí que ele está com filtro aí. Tentando simular a imagem de uma televisão de tubo. A imagem fica um pouco mais suavizada. Tem vários tipos diferentes de filtros. Desse Scanline aí. CRT. Eu vou colocar esse filtro aí. 2X-SAL. Pra gente testar. Vou testar aí no jogo do Sonic novamente. Só pra gente comparar no mesmo jogo. Vocês podem ver que com esse filtro aí. Mas já fica diferente. Já fica um pouco mais suave né. Ela ao mesmo tempo traz uma nitidez. E uma suavização na imagem. Como se a resolução do jogo tivesse aumentado. Vou mostrar pra vocês como alterar a resolução geral aí do Super Console X. É bem fácil. É só pressionar o botão Start. Aí na própria opção. Emulek Settings. Aqui no nome. Modo. Vídeo. A gente clica aí com o botão de confirmação. Vocês podem ver aí que tem várias resoluções diferentes. Do 1080p até o 480p. Não aconselho colocar nessa daqui. CVBS. Porque essa daqui é para televisão de tubo. E se vocês colocarem. Não tiveram cabo para a TV de tubo. Vocês vão ficar sem imagem no console de vocês. Vocês podem alterar entre essas resoluções aqui. Que tem 1080p. 720p. E 480p. Caso vocês tenham algum monitor. Ou TV. Que tenham resolução abaixo. Dessa forma vocês podem até. Forçar menos o console. E até mesmo aumentar o desempenho em alguns jogos. Por estar utilizando em resoluções mais baixas. Vou aproveitar também neste vídeo aqui. Para mostrar para vocês. Como deixar aí no emulador do Nintendo DS. Em tela cheia. Caso alguém queira jogar dessa forma. É bem simples. Vocês vão pressionar o botão L2. E vai aparecer aí as opções do emulador. Que é o Drastic. Vocês vão aí na primeira opção. Que é Change Options. Clica com o botão de confirmação. Vocês vão descer aqui onde tem o nome. Screen Orientation. Tá com o nome aí horizontal. Vocês vão colocar para o nome Single. Que é apenas um. Vocês podem voltar. Clicando com o botão de voltar. Que é o B. No controle do Super Nintendo. O X. No controle do Playstation. E quando a gente volta. Aí o jogo já fica em tela cheia. Só que vocês tem que fazer uma coisa. Como o Nintendo DS são duas telas. A gente tem que configurar um botão. Para poder ficar alternando entre as telas. Como eu estou mostrando aqui para vocês agora. Eu tenho um botão aqui que eu configurei já. E eu posso ficar alternando entre as telas. Porque tem algumas telas como essa daqui mesmo. Que a gente tem aqui as opções do jogo. E a outra tela é aqui onde está o jogo em si. Para a gente fazer isso é bem fácil. É só clicar lá no botão L2 novamente. Aqui nas opções do Drastic. Aí a gente vai na segunda opção aí. Configure Controles. Vocês vão descer até embaixo aqui. Onde tem o nome Extra Controles. Onde está selecionado de azul. Clica com o botão de confirmação. E vocês vão descer aqui. Até onde tem o nome Swap Screen. Aí vocês vão clicar com o botão de confirmação. Aí vai ficar com a seleção verde. E vocês vão escolher o botão do controle. Para ficar alternando entre as telas. Eu aqui no meu controle. Eu coloquei o botão R2. Como vocês podem ver aí. Depois que vocês clicam no botão R2. Ele fica azul novamente. E já mapeei ali o botão do controle. Como vocês podem ver. JS0AX. Apareceu ali. O mapeamento do botão. Aí vocês agora vão voltar. O jogo. Que o controle já vai estar configurado. E vocês vão poder. Alternar aí entre as telas. E o vídeo vai chegando até o fim. Gostaria de agradecer a todos. Que assistiram até aqui. E até a próxima. Valeu. E aí. E aí. Tchau.